Senhor Presidente e demais vereadores, eu já me manifestei hoje, em umas declarações de voto, no encaminhamento de votação, mas eu venho aqui a esta tribuna, para falar um pouco a respeito deste veto, que está sendo votado em bloco, ou seja, destes, no plural, destes vetos, seis vetos, sendo votado em bloco, já falei, não é oposição ao executivo, mas é a defesa do legislativo, e ao defender o legislativo, eu defendo a população que esta casa representa, que é esta casa, que recebe as reclamações da população, é esta casa, que recebe as sugestões da população, são as reivindicações da população, e eu disse, quando discutíamos aquela convocação do secretário de trânsito, que lamentavelmente foi negada, porquê lamentavelmente? Porque era a chance que nós tínhamos, de trazer o secretário, de fazer as perguntas, que queremos fazer, de fazer as perguntas, que o cidadão, usuário de ônibus quer fazer, ele não pode, mas nós poderíamos tê-lo feito em seu nome, e abrimos mão, ou seja, viramos as costas, para as pessoas que representamos, aqueles que usam ônibus, que estão cansados, aqueles, que estão temerosos, e que nos perguntam, vereador, meu comércio, ou o comércio onde eu trabalho, não pode abrir, lá é um imóvel de 50, 100 metros quadrados, e não pode entrar ninguém, um ônibus, que tem 30 metros quadrados, 15 de comprimento, por 2 de largura, pode carregar 50 pessoas, um encostadinho no outro, e o que a gente vai responder para essa pessoa? Era hora de trazermos o secretário, fazermos as perguntas, esta casa afrouxou. Eu tenho a consciência tranquila, quando o vereador Robson Risse, saiu colhendo assinaturas, para a CPI do transporte coletivo, eu assinei, assinei, porque eu faço política honrando, dois compromissos, um com a população, e o segundo com a minha consciência. Eu me propus a entrar aqui, para lutar pela melhoria, da qualidade de vida das pessoas, e é isso que eu faço todo dia. Falar que está tudo bem, é fazer de conta, que se faz política. Falar que está tudo bem, é fingir, que se luta pela melhoria, da qualidade de vida das pessoas, principalmente, aqueles mais necessitados. Por isso, o vereador Robson Risse, o senhor não conseguiu emplacar a CPI, mas teve assinatura do nosso presidente, o vereador Pedro Roberto, do vereador João Paulo Rilo, e a minha. E nós quatro, minoria nesta casa, eu sei o que é isso, porque eu vivo isso há muito tempo, mas nós quatro, conseguimos, com esse movimento, e com aquele outro movimento, que não pode ser esquecido, modéstia à parte, aquela ida do eixo do transporte da frente parlamentar de combate à Covid, aquela ida ao terminal. A partir desses movimentos, nós conseguimos fazer com que o Executivo já começasse a mexer na questão, com um decreto, considerado impraticável pelo secretário, por isso que eu queria que ele viesse aqui, é impraticável? E o comércio fica fechado por meses, é praticável? Então a gente não pode ter dois pesos e duas medidas, porque exigir sacrifício de uns, e flexibilizar, afrouxar em relação a outros. E eu acho que essa casa perdeu hoje, essa casa que já foi chamada nessa tribuna, por um vereador amigo, que conheço há pouco tempo, mas admiro e quero muito bem, o companheiro de luta, de Ana Maria Braga. Eu não tenho nada contra Ana Maria Braga, mas eu entendi o que ele quis dizer, que está parecendo um local de bate-papo. E hoje nós tivemos uma grande oportunidade de mostrar que aqui não é um local de bate-papo, aqui é um local de discussão. E perdemos essa oportunidade, trazer o secretário aqui para discutir o problema do transporte coletivo, buscar solução, mas nós abrimos mão. Por isso, eu encaminho o voto contrário a esses vetos, para que o legislativo seja valorizado. Tinha mais coisa a falar, mas respeitando o horário, eu me dou por satisfeito. Muito obrigado. Obrigado.